Oi gente, chegando para mais um vídeo, Minuto Medicina Germânica. E aqui nesse programa, eu desenvolvi esse programa justamente para responder as suas perguntas em relação a essa nova medicina que está ajudando tanta gente e tantos profissionais estão tendo a oportunidade de aplicar isso nos seus pacientes. Então está sendo fantástico. Eu dediquei então o meu tempo para estar aqui contigo devido às centenas de e-mails que eu recebo com dúvidas e no momento eu não estou conseguindo ajudar todo mundo por e-mail. Então as pessoas me mandam as dúvidas, colocam aqui nos comentários do YouTube as dúvidas e a minha equipe anota para mim e eu gravo um vídeo sempre respondendo essas perguntas. Então a gente tem ajudado muitas pessoas e eu tenho certeza que esse vídeo também pode ajudar você. Gente, o tema de hoje é cólicas em bebês. E como é sofrido você ver um bebê com cólica e não conseguir fazer nada. Eu tenho um monte de bebê na família e muitas amigas com bebês. E o engraçado é que assim, alguns bebês não tiveram cólica, outros muita cólica, outros mais ou menos. Então o que eu sempre me perguntei é o que fazia uns ter mais cólica, outros ter menos cólica. Mas antes de falar sobre isso, lembrando que quais são as explicações que a gente tem hoje para cólica em bebês? A gente tem a explicação de que a fisiologia é a adaptação do intestino durante essa primeira fase onde o intestino tem que se adaptar. Essa é a primeira hipótese, né? A segunda hipótese é alimentos que a mãe ingere que podem estar afetando esse bebê e causando uma má digestão aí, tendo então como consequência as cólicas. Outra hipótese é intolerância à lactose, né? Então alguns alimentos que a mãe come, que tem leite e aí causa a intolerância ao bebê também e conflitos aí intestinais. Muito bem! Eu falei um montão de hipóteses para vocês e agora eu vou acrescentar mais uma hipótese. E é engraçado que essa hipótese que eu vou acrescentar para vocês deixa de ser hipótese. Na verdade, ela acontece realmente porque foi aí comprovado com um médico na década de 80 que foi que descobriu essa medicina germânica. E o engraçado é, quando você leva o seu bebê no médico, né? Pelos relatos que eu tive de pacientes e também dos meus familiares, o médico, ele sequer pergunta, né, se essa mãe, como está o emocional dessa mãe, se essa mãe está feliz, se ela não está, se ela está passando por algum problema, né, problemas emocionais. Eles simplesmente não perguntam. E tudo bem, eles podem até falar, não, mas eu sou médico, eu não sou psicólogo. Tá, mas o que eu estou colocando aqui, gente, é a saúde integral. Eu acho que todo mundo que trabalha com clientes, que trabalham com pessoas, precisa desenvolver a pessoa, precisa atender a pessoa a nível integrado, né? É uma saúde integral, você tem que avaliar tudo. Então, quando uma amiga minha falou assim, nossa, eu levei a minha bebê no médico, mas ele nem sequer perguntou se eu estava passando por algum problema, né? Então, claro, às vezes o médico, como ele não foi ensinado dessa forma lá na faculdade, ele não vai saber, né, não vai saber nem como lidar caso essa mãe tenha algum problema emocional, mas ele vai encaminhar para a psicóloga. O fato é que o que o Dr. Hammer descobriu é que o intestino, né, que é ligado ao nosso cérebro, responde a conflitos muito específicos. E esses conflitos específicos da mãe podem influenciar aí na cólica do bebê. Agora, não somente os conflitos da mãe, assim como o intestino do bebê sofre pelos conflitos que ele tem, né? Então, o que que acontece? Muitas mães e bebês, a mãe e o bebê estão sempre juntos depois que nascem, né? Pelo menos, era para ser assim, eles estarem sempre juntos. Quando, nessa fase aí, nos primeiros 3, 4 meses, gente, é muita adaptação, né? Muita coisa nova para essa mãe e também para esse bebê. O que que acontece aí, né? O ambiente, como ele tem essas adaptações, né, no ambiente, o bebê, ele pode responder com cólicas diante de quais problemas? É algo que o irrita, é algo que ele não digere bem. Mas como assim não digere bem? Pode ser um alimento? Pode. Assim como pode ser algo na vida dele, né? Essa adaptação. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico, né? O bebê está lá no berço, de repente ele acorda e cadê a mãe? Às vezes a mãe está fazendo alguma coisa. Aí ele começa a chorar. Então, quando a mãe, a mãe às vezes demora para ir até ele, né? Isso já é pequenas coisas que podem irritá-lo. Mas talvez você me diga, nossa Marina, mas que exagero. Não gente, o bebê é assim, é o mundo deles, né? Imagina você com um mês de vida, com dois meses de vida e você acorda e diz, Cadê minha mãe? Depende de como ele vai olhar para essa situação, isso pode ser motivo sim para irritar o seu bebê. De verdade. E você precisa tentar identificar no teu ambiente o que está irritando ele. O que para ele é como se fosse uma sacanagem. De verdade. Eu vejo que para muitas mães isso é muito novo, muito novo mesmo. E talvez as mães não tinham nem consciência disso, né? Porque até então nunca é falado dessa forma. Mas saibam que esses primeiros meses de adaptação, se para você é novo, para o bebê também é novo. E tudo influencia. O meio em que ele está sempre vai influenciar. E a maioria dos bebês sofrem aí na parte intestinal. Que tem tudo, tem correlação aí com esses conflitos de indigestos. É como se fosse uma sacanagem, né? Mesmo que seja a saída, por exemplo, da mãe, né? Às vezes ela tem que sair para fazer alguma coisa. Mesmo que seja esses fatores, o bebê sempre responde dessa forma. Gente, deixa um like aqui para mim, né? Abaixo do vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Porque logo está vindo novos vídeos e eu tenho certeza que vai te ajudar. Um grande abraço e lembre-se que a cura, ela sempre vem de dentro para fora. Tchau, tchau!